Já conversam coisas estranhas e não é nada, mas não pode... É... Big Tiki, Papi, Pum, que eu sou uma agora. Olha o irmão, parece que é seu pai. Manda? Fofo! Eu tinha contado para eles antes. Eles me contaram, eu não fui do Fofo. Onde é que eu... Onde é que eu estou? Gabriel Mário? Sou eu. Você é um novo feiticeiro. Há muito tempo. Eu sou tatara tatara tatara. Fofo foi o primeiro feiticeiro da família. E o sucessão sobre ele. Ele defendeu a horta real aqui da cidade, das mãos do troll maligno. E foi enfeitiçada para um feitiço de 90 anos teve. Que bom, o ano bateu. E ele está solto. Mas você... É, mas quem pegou meu avô? Eu não estou pronto para isso. Eu deixei meu avô falecer. Escolha outra pessoa. Eu não sou a certa. O que? Não, papá. Eu não, papá. Eu não tenho nada. Ana, passa a água toda. Ô meu amigo. É, a senha do que ele fez um vídeo mais. Eu fui outro lado. Eu quis pegar um assalto. Então eu não tenho essa direta uma bala. Ela faz isso aqui. Eu não vou deixar você machucar ela. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto.